Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, o Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Você, meu cara, que quer investir aqui na nossa praia de Capão do Cabo, no Rio Grande do Sul, eu quero te passar uma oportunidade única. Eu estou num apartamento de altíssimo luxo, dois dormitórios, 120 metros de apartamento. Eu estou no andar alto e qual é a novidade para você, meu caro amigo? 25% de entrada e saldo em 72 vezes direto com o proprietário, sem juros, apenas correção de NCCM, que é praticamente um pouquinho mais que a poupança. E vem cá, vamos falar a verdade, correção de NCCM, Índice Nacional da Construção Civil, você está pagando apenas uma correção referente ao material, à mão de obra dos imóveis. E olha só, meu caro, que apartamentão lindo demais. Aqui, sala de jantar, ali nós temos uma sala de estar sacada totalmente integrada, piso porcelanato polido. O apartamento é todo rebaixado em gesso, gente. Olha que vista linda que a gente tem, posição solar norte. Deixa eu te mostrar aqui um detalhe, gente, olha só. Vista sensacional, gente, para praticamente toda a cidade aqui de Capão da Canoa. Aí está o estádio, você pode ver o jogo aqui do time de Capão da Canoa, né? Aí o estádio Mariscão, sem sair de casa. E aqui à direita nós temos uma vista para o mar maravilhosa, gente. Olha só, até eu vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Linda, né? Gente, edifício de altíssimo padrão, com salão de festa, zelador. Ele tem aproveitamento da água da chuva, gente. Ele é revestido em plaqueta. Uma parte do revestimento dele é placa de aço, gente. Arquitetura moderníssima, altíssimo padrão mesmo. Rodapé em PVC, churrasqueira aqui toda revestida. Olha que linda essa churrasqueira, gente, ó. Lindo o apartamento. Aqui a cozinha do apartamento. Imagina essa cozinha pronta aqui, aquele granitão maravilhoso. Lindíssimo. Armários aqui em cima. Área de serviço espaçosa. Pensando na qualidade do morador. Não só no veraneio, mas para você morar. Morar definitivamente. Largar tudo na cidade grande e vir morar na praia. Qualidade de vida, meu caro. Aqui nós temos os dormitórios. São os dois, frente e norte. A posição solar norte significa sol da manhã. Olha a serra lá, gente. Você está na praia, mas você enxerga a serra. Olha que quadro. Vai ter que me parece um quadro na janela do seu quarto. Maravilha, né? Aqui a gente tem, então, espera para a split. Aqui, à minha esquerda, o banheiro social. E aqui, gente, a sua suíte. Onde você vai passar momentos maravilhosos com o seu convite. Diz para mim. E ainda nem vai precisar pagar todo o apartamento. Olha só para você fazer aquelas tentas na família. 72 vezes para pagar. Meu caro, que oportunidade. Se eu fosse você, não perdia tempo. Entrava em contato logo. Ia mudar de vida. Porque oportunidade é uma coisa que já se chama oportuno. Então, dá e passa. Se você não aproveitar, outro vai aproveitar. E quando é que você vai largar todo esse movimento. Todas essas coisas loucas que você faz. A correria do dia a dia da cidade grande. E vir ter uma qualidade de vida. Você trabalha para quê? Não é para dar o melhor para a sua família? Então, investe na qualidade de vida de você e de sua família. Correr muito, trabalhar muito demais. É a mesma coisa que correr atrás do vento. Então, as pessoas só vão lembrar dos momentos que vocês passaram junto. Não das coisas que você deu para ela. Tá bom? Aguarde o seu contato, gente. Aqui, tá bom? Meu número está aqui embaixo. E também quero te dizer que se você tiver um imóvel aqui na praia. Ele estuda receber com um par de pagamento. Tá bom? Aguardo o contato de vocês, gente. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.